Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês aí? Ok. Estaremos iniciando mais uma aula. Ok. No último, no último, no último conteúdo que tivemos, né? O último conteúdo que tivemos, que eu passei para você na semana passada, foi sobre circunferência. Ok? Só conferir aqui o capítulo correto aqui. O capítulo... Momento... Acho que é o capítulo 10. Peguem um livro aí, viu, gente? É capítulo 10 mesmo. Ok? Capítulo 10. Circunferência, arco e relação métrica. Ok? Olha aí, gente, por favor. Eu só estou com a página aqui. Olha a página aí. Não estou vendo aqui, não. Capítulo 10. Capítulo 10. Vocês estão vendo aí? Isso. Pessoal, deixa eu começar a falar aqui. Circunferência, arcos e relações métricas. Para a gente começar a falar sobre isso, normalmente, deixa eu falar uma coisa primeiro para vocês aqui. Tem um valor, um valor específico para a divisão, para a divisão. Então, imagina aí uma circunferência, gente. Existe aí a divisão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência. Se você não entender o que eu falei, eu vou já explicar aqui com o desenho, tá certo? Mas, para começo, eu quero que vocês saibam que existe uma divisão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Algum de vocês lembra do que eu estou querendo se referir? O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Alguém consegue lembrar? Se não conseguir, eu vou dizer daqui a pouco. O que que acontece? Não? Se vocês não conseguirem, gente, vocês dizem só assim, não, professor. Aí eu já fico sabendo que você não entendeu. Vocês lembram disso aqui, ó? Eu venho, eu venho. Você lembra disso aí? Sim. Show de bola. Então fica sabendo que o pi... Isso mesmo, Ingrid. Devemos saber uma coisa. O pi, ele é um número irracional. Professor, o que é um número irracional? Eu vou falar com as minhas palavras. O número irracional, gente, é um número que não tem fim. Ele vai ser infinito, claro, né? Se não tem fim, ele vai ser infinito. Ok? E ele não é periódico. Professor, como assim periódico? Por exemplo, esse número aqui, ó. Só um instante. Olha esse número aqui que eu vou colocar agora. Ele, ele é periódico. Mas o pi, ele não é. Dá pra perceber alguma diferença entre o pi e esse número aí, gente? Não era essa a resposta que eu estava esperando. Não era essa. Eu estou perguntando, gente, perguntando no sentido de... Não, os dois são infinitos, viu? Os dois são infinitos. Oh, nada. Foi legal. Ó. Pessoal, deixa eu mostrar a minha tela aqui pra vocês, ó. É, veja aqui, ó. É, meu povo. Aqui, ó. Aqui tá dizendo que é 3 e... Deixa eu ver se não é essa aqui. Pessoal, meu povo, olha aqui, ó. Esse aqui é o pi, ó. Ele aqui ainda não tem fim. Ele continua aqui ainda, viu? Vocês estão vendo, não estão? Dá pra ver aí, não dá, meu povo? Sim, né? Ok. Olha aqui. Aqui começa o 3 vírgula. Aqui é uma vírgula, viu, gente? Porque ele colocou um ponto. Mas aqui é vírgula. Ó. Ele é um número infinito. Ele é um número infinito. Você pode passar aqui o de escrevendo aqui, ó. Ele vai ter sempre uma sequência. Ok? Ele é um número infinito. Agora, perceba a diferença entre... 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32... Meu Deus do céu, é um número demais. E perceba a diferença entre esse e esse que eu coloquei aqui no chat de vocês. 0,12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Qual a diferença? Vocês conseguem me dizer? Vocês conseguem me dizer? a diferença? Isso. Exatamente, Sarah. Isso, exatamente. Exatamente, Letícia. Sempre serão os mesmos valores. Isso. Ele não tem uma sequência. Ele não é periódico. Para ser periódico, ele tem que ter uma sequência. Ok, gente? Para ser periódico, ele tem que ter uma sequência. No caso ali, o pi, ele é desordenado. Ele é conhecido como ser o quê? Irracional. O pi, anota aí, o pi é um número irracional. Professor, o que é que diz aí? Irracional. quer dizer, principalmente quer dizer, principalmente e ele não é possível colocar, transformar, transformar ele em fração. Ok? O pi não é possível, não só o pi. Anotem assim, gente. O pi é o número irracional. Nenhum número irracional é possível transformar em fração. Pronto. Anotaram? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho aqui. É... meu povo, eu estou enviando agora um link no grupo de vocês do nono ano. Professor, para que esse link? Esse link é referente às atividades. Meu povo, não importa se é atividade de casa ou atividade de sala, ok? Eu vou trabalhar desse jeito com vocês, não importa. Por que, professor? Porque eu quero sempre saber se vocês estão ou não fazendo. Esse link, ele... ele é para enviar as suas atividades. Ok? É... Deixa eu ver se vocês estão vendo esse link. Vocês estão vendo, não estão, gente? É esse daqui, ó. Estão vendo esse daqui? Sim? Ok. Ó, o que é que você vai fazer aqui, ó? É muito parecido com a frequência que eu fiz para vocês. O que é que vai acontecer? Você coloca o seu nome, nome completo, a turma, a sua turma, e bem aqui embaixo tem assim, ó. A pergunta junto com a resposta deve ser enviada em formato de imagem, ou seja, foto. Aí aqui não aparece para mim porque eu sou o criador, mas você que está... que vai enviar, vai aparecer o nome bem aqui embaixo, enviar. Você tira a foto da sua atividade, coloca aqui, ó, e envia. Pronto. Professor, para que é isso? Primeiro, para eu ter o acompanhamento da turma de vocês, para saber quem está realizando a atividade, ou quem simplesmente está deitado e assistindo a aula. Ok? Eu quero que vocês anotem o que a gente está trabalhando. Ok? Tinha ninguém deitado não, né, gente, agora? Então, é o seguinte, eu vou trazer desse jeito. Professor ganha ponto, meu povo, tudo aqui vai ser avaliativo, vocês sabem. É uma situação diferente, então, tudo que vocês enviaram para mim vai ser aproveitado como nota, como suplemento para nota, ou algo assim parecido. Tá bom? Ficou entendido? Ó, deixa eu enviar aqui o link para vocês. Ficou entendido, meu povo, o que eu disse? Qualquer atividade, tá certo? Beleza, qualquer atividade de geometria, viu, gente? Obrigado. 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 Pronto Sim, ok? Aqui, ó, o link Já enviei lá Mas esse daí é o link, tá bom? A partir de hoje Porque tudo que for precisar, gente Eu vou ter algum argumento para dizer que você está trabalhando Porque se eu for enviar para você Na prova você não fez nada Ou algo assim parecido Claro que também eu não vou dar nota para ninguém, viu, gente? Mas é um argumento para eu poder ajudar você Agora, se você não se ajuda, fica difícil, tá bom? Esse daí é o link para eu poder trabalhar junto com vocês Para saber o que é que vocês estão fazendo O que é que vocês estão realizando as atividades Tá bom? Esse vai ser o processo que eu vou trabalhar com vocês Ficou entendido, meu povo? Espero que sim, né? Beleza Então, gente Toda atividade, tudo que eu pedir para vocês anotar Ou não pedir também Vocês anotem, viu? Porque tudo vai ser importante para vocês Ok? E para mim também, né? Para eu saber Para eu ter esse contato com vocês Para saber se vocês estão ou não estão fazendo a atividade Ok? Então, é o seguinte Voltando aqui à realidade do rapaz, do pi Ok? O pi, como vocês viram aí Ele é infinito Ok? Ele não é periódico Ele não é possível transformar em fração Ok? Vocês já ouviram falar em dízima periódica? Já ouviram falar em dízima periódica? Sim? Ok Vocês podem me dizer em poucas palavras o que significa? Não? Em poucas palavras, gente Que é uma dízima periódica Ninguém? Então anotem aí, viu, gente? Anotem aí Dízima periódica Ah, bom Entendi, Letícia Ai Verdade, pronto Isso também, Patrícia Ok? É Dízima periódica, gente É uma divisão Que não tem fim Só isso Anotem aí, viu O que é dízima periódica É uma divisão Que não tem fim Exemplo Passa aí na sua calculadora aí, ó Essa divisão aqui, ó O que é que dá, gente? Essa divisão aí O que é que dá, gente? Essa divisão aí O que é que dá essa conta aí? Um dividido para três Isso Exatamente Ó, olha 0,333 Sim, pode ser chamada, Sara Ok? Se ela não tiver fim Se ela for simplesmente Sei lá 0 0,12 Só isso Não Isso aí não é uma dízima periódica, não Para ser uma dízima periódica Ela não pode ter o quê? Ela não pode ter fim Ela tem que ser infinita Ok? Uma divisão que não Uma divisão que não tem fim Exatamente Uma divisão que não tem fim É chamada De Dízima periódica Ficou entendido, gente? Bem simples O conceito O conceito é bem simples Mas é aquele negócio, né? Você tem que Que saber O que é uma dízima periódica? É Não sei Pronto Uma dízima periódica Sim Pode sim Ítalo Ó Quando você É uma dízima periódica Para você Transformar ela Em uma divisão Ok? A divisão chama-se Então tá aqui Ó Ó Pronto Quando você tem uma dízima periódica E quer transformar ela Em fração Essa fração que você vai transformar Ela vai ser chamada de Fração Geratriz Por exemplo Um Sobre três É uma divisão É uma fração, né? Quando a divisão é uma fração Beleza Então é o seguinte Um sobre três É uma fração geratriz Por que, professor? Fração geratriz Porque ela vai Gerar Uma o que? Uma dízima Periódica Pronto Ok? Então É desse jeito Tem um processo de fazer Transformar em divisão, gente É bem simples Mas o nosso contexto aqui Não é esse Ok? O nosso contexto não é esse Eu posso repassar pra vocês depois Ele é bem simples Ok? Vocês nunca trabalharam não? Diz na periódica, gente Pronto Ele é bem simples Ok? O meu foco aqui Não é esse Exatamente agora Mas a gente pode Relembrar depois A gente pode fazer isso aí Ok? Deu pra perceber A diferença Entre o pi E uma dízima Periódica, né? Agora Eu vou Beleza Agora eu vou Compartilhar com vocês O que eu tava querendo dizer Só um momento Ó, gente Então é o seguinte Aqui eu tô desenhando Uma circunferência Aqui, ó Pera aí Que eu não sei desenhar Uma circunferência não Não sei o que eu vou fazer Só um instante É Aqui Aqui É trabalhar com as ferramentas Que a gente tem, né, gente Se a gente não sabe Fazer uma circunferência, né Então O processo É isso Cadê? Deixa eu Fazer bem aqui Fazendo uma circunferência Agora Show de bola Pronto Agora a circunferência Como saiu Bela Ok Vamos lá Então é o seguinte Pessoal Quando Quando eu faço Uma circunferência Pera aí A extensão Uma circunferência Bem aqui no meio Cadê? Cadê? Aqui, ó Acho que bem aqui É o meio Bem aqui Aqui Pronto É Eu acho que é aí mesmo É É o centro da circunferência Normalmente Ele é chamado De O Como assim, professor? O Origem Viu? Ele é chamado A gente dá o nome dele De O Porque ele é chamado De origem Da circunferência Ok? Então Esse rapaz aqui Que liga daqui Pra cá Ó É chamado de Raio Ok? Ele é chamado de Raio Ok? Ou seja O raio Ele pode ser Pra cá Ó Todos terão a mesma É pra ser reto Viu, gente? Porque aqui Vamos aqui Balançou aqui Mas Mas todos aqui É pra ser Reto Viu, ó Ó Pronto, gente A circunferência Ela Ela sempre vai ter os raio Iguais O mesmo tamanho Ok? Só que Quando Quando eu faço O seguinte Quando eu faço É Quando eu faço Deixa eu ver se dá acesso aqui Quando eu faço Aqui É desse ponto aqui, ó Passando pelo ponto aqui E pegando no outro lado Eu vou chamar Quem lembra da última aula Que eu falei? Quando eu tenho dois raios consecutivos Como é que eu chamo, gente? De antro Isso Quando eu tenho dois raios Exatamente Quando eu tenho dois raios consecutivos Eu chamo ele de Diâmetro Eu chamo ele de Diâmetro Então Então quer dizer o que, professor? Quer dizer Que o O diâmetro É duas vezes Quem? O raio O diâmetro É duas vezes o raio Ah, professor Entendi essa Pronto Então guarda aí, ó Ok? O diâmetro Botar um D aqui Como eu esqueci, né? O diâmetro É duas vezes O raio Só isso, professor? Por enquanto só Ok? O diâmetro é duas vezes o raio Beleza Ok Então vamos para mais uma coisa Que é interessante Ó Deixa eu ver aqui É para cá, papai Ó Agora eu quero que vocês percebam o seguinte Gente Eu vou pegar como se fosse um alicatezinho Viu, ó Cortei bem aqui, ó Cortei Beleza Olha o que eu vou fazer Eu vou pegar essa ponta aqui, ó Vou pegar essa ponta aqui E vou Esticar Vou esticar Beleza Vai esticar, professor? Vou, ó Olha aí, ó Pera aí, gente Que o negócio aqui passar reto é complicado Pelo amor de Deus Ó Pronto, ó Peguei a circunferência Cortei E abri ela Porra Foi Desse jeito Agora eu vou fazer o seguinte Eu quero que vocês percebam o seguinte Aqui, ó Bem aqui Deixa eu Deixa eu fazer um negócio aqui Vou até Vou pegar o mesmo tamanhozinho aqui, ó Vou pegar o mesmo tamanho Pronto Ó, gente Não sei se vocês viram, mas eu Não sei se vocês viram, mas eu copiei O tamanho do diâmetro Ó Eu copiei o tamanho do diâmetro Aqui, ó Mesmo tamanhozinho, ó Ok Era pra ser o mesmo tamanho, né Mas o Gaiata, ele ficou menor Deixa eu crescer um pouquinho mais aqui Pronto, tá o mesmo tamanho Agora eu quero que vocês percebam uma coisa, ó Eu vou tirar ele aqui Vou botar ele bem aqui, ó Pronto Coisa linda aqui, ó Agora, ó Vou fazer outra Agora eu vou fazer outra de novo, ó Ok Beleza Agora perceba que sobrou Uma partezinha pra cá, ó Sobrou uma parte Verdade, professor Sobrou Sobrou essa parte aqui, ó Ok Essa parte aqui Não vai dar outro diâmetro Ok Sobrou essa parte aqui Ok Vocês entenderam o que eu queria repassar pra vocês? Gente, eu vou já explicar Mais aprofundamente Mas você já entendeu o que eu quis dizer Pronto Eu vou explicar aqui, ó Olha o que eu quis dizer aqui, gente Eu peguei a circunferência Cortei aqui, ó E abri ela, ó Tá aqui Abri ela Beleza Abri a circunferência Ou seja Isso aqui, ó Que eu abri Todinho aqui É o comprimento da circunferência, né Ó Daqui pra cá, ó Daqui Pra cá É o comprimento da circunferência Aí eu peguei o diâmetro E coloquei aqui, ó Eu coloquei Aqui é o diâmetro Aqui também é o diâmetro E aqui também é o diâmetro Beleza? Ó Aqui o diâmetro é desse tamanho, ó Daqui Pra cá, ó Ó Deu um diâmetro Dois diâmetros Três diâmetros E sobrou um pedaçozinho aqui, ó E sobrou um pedaçozinho aqui, ó Ok? Sobrou Beleza Você já conseguiu entender O que eu estou querendo dizer? Ou ainda não? Isso é o comprimento ali Você já entendeu o que eu queria dizer, gente? Ou ainda não? Não? Então vamos lá Vamos mais aí Vamos lá Vai dar certo Olha aí Vai dar certo Pera aí, né Gente Olha aqui Eu comecei a falar sobre isso aqui, gente Ó Eu comecei a falar A aula de hoje Sobre isso, ó Perdão Não é desse jeito, não É o contrário Eu comecei a falar A aula de hoje Sobre isso aqui, ó Que é o comprimento Dividido pelo diâmetro Dá igual a quem? Dá igual a pi Comprimento Dividido pelo diâmetro Dá igual a pi Ou seja Ou seja Vocês perceberam Que aqui o comprimento Da circunferência Foi 3 Aproximadamente 3,14 3,14 Maior Aproximadamente, claro, né? Maior Do que quem? Do que o diâmetro O comprimento da circunferência Foi 3,14 Maior Do que o diâmetro Da circunferência Deu pra entender, meu povo? De onde é que sai o pi? Porque muitas vezes O pessoal diz assim Ah, o pi É, legal Mas de onde é que o pi vem? Né? O pi, gente O pi Ele vem da divisão Entre o quê? Ele vem da divisão Do comprimento da circunferência Dividido pelo diâmetro Só isso Ok? De onde é que vem o pi? Vem dessa divisão Às vezes Muitas vezes O aluno sabe do pi Mas sabe por que Que ele existe? Aí Isso é a resposta, gente É o comprimento Dividido O comprimento Dividido pelo diâmetro Ok? Sempre vai dar 3,14 Aproximadamente Tem aluno que pergunta assim, gente Tem aluno que pergunta assim Professor Mas se Se a circunferência For bem grande Bem maior Vai dar 3,14 Lógico, né, gente? Se a circunferência For bem grande O diâmetro também Vai ser o quê? Bem grande Né? Vocês devem concordar Então O comprimento Sempre Sempre O comprimento Dividido pelo diâmetro Sempre vai dar O valor do pi Sempre vai dar O valor do pi Beleza? Professor, mas se não der Se não der igual ao pi Sempre tem essas perguntas, né? Se não der igual ao pi, gente É porque Aonde tu Se não der igual ao valor do pi Se não der igual ao valor do pi Provavelmente a circunferência Que você fez Não é a circunferência Tá oval Tá torto Tá alguma coisa Então Sempre tem que dar 3,14 Ok? Muito bem, gente Ok? Aí Então é o seguinte Aqui eu falei Que o diâmetro É igual A 2 Raios Não foi isso? Igual a 2 raios Então é o seguinte Você já deve ter Savido essa fórmula aqui O diâmetro Bem aqui O diâmetro É igual a 2R Eu vou pegar Esse R Esse D aqui, gente E vou substituir Por 2R Tá bom? Ó Então vai ficar C Igual a 2R Tá bom? No lugar do D Eu coloquei O 2R Porque tem o mesmo valor Não foi? Beleza Tem que ser igual a Pi Beleza Aí eu quero que vocês Prestem bastante atenção Em uma fórmula Que é muito conhecida Mas pouco Sabe onde é que vem Beleza Olha aí, gente Aqui eu vou fazer O famoso cruz credo Vai ser Esse vezes esse E esse vezes esse Comprimento Vezes 1 Claro que vai dar Comprimento, né? Que é o C, né? Aí vai ficar Duas vezes o pi Perdão Aqui é um R, né, gente? Eu botei pi, não foi? É um R Bem aqui é um R Peraí, deixa eu apagar aqui Ó Bem aqui é um R Ó Então 2R Vezes pi Vai dar 2 Pi R Show Gente Sabe o que quer dizer Sabe o que quer dizer Isso aqui, gente? Sabe o que quer dizer? Isso aqui é uma fórmula Que fórmula é essa? Que fórmula é essa? Você sabe? Eu acho que eu já Atabelei essa fórmula aí Com vocês Não? Pois anotem aí Essa fórmula É pra descobrir O comprimento Da circunferência É pra descobrir O comprimento Da circunferência Como assim, professor? Assim, ó Bem rapidinho aqui, ó Ó É Por exemplo Se eu disser que aqui, ó O raio É 10 Aí o que é que você vai fazer Pra descobrir O comprimento dela Pra descobrir o comprimento dela O que é que tu vai fazer? Tu vai colocar aqui, ó C Igual A 2 Vezes O Gente, essa fórmula aqui Pode ser assim também, viu? 2 pi R Pode ser assim também, viu? É a mesma coisa Ok? 2 pi R Então, ó 2 vezes 10 Vezes 3,14 Ok? Pronto Quando você multiplica aqui Quando você multiplica aqui Vai dar o que? Vai dar Vai dar 6,28 Vezes 10 62 2,8 Pronto Mentira, professor É só isso mesmo? Tô dizendo Ó Pronto Você descobriu o comprimento da circunferência Só com raio Só isso Ok? Beleza? Gente, a aula é bem curta mesmo, né? Você já viu Eu tento trazer o mais claro possível aí Mas eu já vou pegar aqui a frequência, viu gente? O negócio é rápido Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui E aí, gente, ó Vou linkar aí, ó E aí E aí E aí